E aí meus filhos, vocês estão bons ou não? Aqui hoje vai ser delivery vlog, não Rumei até uma câmera mesmo pra fazer um conteúdo de qualidade pra você e nós tá aqui ó em frente... Nós tá aqui em frente as bobinas Breré que tá no porta-maras ali O negócio é o seguinte, a Ana vai falar hoje pra vocês um pouquinho sobre a raça Mangalarga Marchador mais pra frente o vídeo não sai não que eu vou contar a história do Mangalarga Marchador porque que tem esse nome, de onde que é certinho, só dando spoiler é uma raça mineira, 100% mineira que é uma raça ali que foi produzida ali no sul de Minas Gerais, que é onde que eu morro tem o mesmo sangue que meu né, tem que vir aqui né E hoje o tubarão vai me presentear com o cavalo que vai comprar aqui no Nacional e vai me levar lá pra roça A meta nossa é ganhar o cavalo de graça Porque a cobertura de um cavalo bom é mais ou menos uns 5 mil conto Pra mais, pra mais Eu falei pro amigo meu quanto custa um embrião bom de média assim pronto o trem já no jeito Ah, depende muito do cavalo de 80 mil a 100 mil reais Eu falei o que? É cavalo ou caminhonete esse trem? Música 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 Agora começou o banco que nós gosta de ver, agora a marcha mesmo Essa categoria aí é maior, alguma coisa Música 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 e vai explicar para nós um pouquinho do que tá rolando ali hoje que igual falei no início do vídeo agora eu tô começando a entender desse trem de esse universo manga larga e muita gente tem certeza que também é igual eu não imaginava disso e vai falar para nós um pouquinho aqui tá rolando a prova mas qual categoria que essa aqui cavalo maior cavalo maior bom explicar quantas categoria que tem nos machos deram 11 categorias aqui na nacional as categorias são divididos basicamente felicidades num de inscritos de 20 as categorias esse cavalo aqui são é parelhos na idade mas por exemplo é tendo para explicar também tem a competição de cavalo e ego sim os dois juntos não pode não não pode e também duas margem diferente que a picada ea batida né exatamente um dosamento andamentos permitidos no nosso cavalo são padrões e públicos diferentes mas que levam a marcha o conforto dos nossos os cavaleiros e essa aqui de mexer mesmo essa aqui tá rolando a maior cavalo maior isso o bom mesmo a gente fica vendo os cavalos para o país cavalo é o mais top dos top mas a categoria melhor ainda depois né tem tem algumas categorias que a rede social hoje ela gera um barulho gera um movimento aí tem algumas categorias que são muito esperados assim por cavalo que já ganharam já foram consagrados que esses animais aqui em algum momento eles eles ganharam suas regionais para classificar e vim pra aqui sim aí tem alguns cavalos que são mais falados com os outros aí tem uma categoria posterior aqui que promete essa cerca que você tá vendo que já tá cheio mas promete não tem lugar para a pessoa se encostar não tem lugar para os outros né o manga lago machadouro hoje o nicho dele para esse público para o usuário que gosta de fazer uma participa das competições é super gostoso você poder montar no cavalo fazer uma sorte o timpene é uma própria 36 balizas se você te convida a participar se você vai morar para você fica louco eu acho o timpene chique demais a doideira assim tão boa lá se esse trem eu achei que nem eu tenho vontade de fazer meu timpene né até porque lá na roça não mexe com pecuária mesmo então o que mais vai mexer vai ser útil a utilidade mesmo é o timpene pra quem não sabe o timpene coloca um trechozinho vai dar trabalho pra vocês também coloca um trechinho do que que é o timpene Gente agora olha aí o que o cara fez dentro do burral aqui na Esplominas E só o pessoal, rebenta aí, rebenta aí Só dar o toque Oi Ana, olha lá, aqui pode? Olha lá, a gente monta o carro com arco com tudo A Globo chegou É Tá descansando É porque a gente precisa pra descansar Vocês botaram um quarto aqui, 15 dias também, né? E aqui ó, aí do lado de cá a minha sobrinha, ela tá com um bebê de 50 dias Aí a gente fez um quarto de bebê Amanhã daqui não, né? Não, hoje ela não tá, vai chegar, aí faz tudo pra trocar o quarto de bebê Quantos dias que esse trem ficou pronto aqui? Só pra 15 dias? A gente demora 15 dias pra montar isso aqui Quantas pessoas ficam aqui? Ah, mais de 30 Mais de 30? Mas dormir mesmo é só... Dormir aqui devem estar dormindo 10, 12, depende do dia Pô, também vai beber, ficando tonto Não, é porque tem as funcionárias, tem o pessoal da limpeza, pessoal da cozinha, né? O cara criou, o cara montou a casa maior que a minha por 15 dias aqui, moço O que que tá acontecendo? Aí aqui ó Chega a copa Aí aqui ó, gente Chega a copa, gente Aí aqui tem o banheiro masculino, né? Cagador masculino É Pra dar aquela cagada Isso aqui eu vou ter que cagar nele Porque onde que eu vou eu cago E outro Olha isso aqui Olha os detalhes Tem detalhe aqui, né? Não é só um cagador que o povo bota ali um banheiro químico não Isso aqui ó Não, mas a parte, a melhor parte do cagador é que não pode faltar duchinha Essa é a parte mais importante do cagador, né? Eu vou estrear agora mesmo Tá cagando o banheiro dos outros Parou O cara montou Aqui ó, agora esse aqui a gente vai ter que ver de longe Esse aí um pouco É das meninas É Não pode entrar não Aí tem espelho de corpo todo Essa coisa toda O meu câmera também pode entrar Ele pode, ele pode Deixa lá O que que é isso? Churrasquinho Brincadinho Deus te pague Aí aqui ó Aí aqui ó A parte fria Tem os freezers Tudo Aí aqui tem a comunicação com a cozinha Fora Só que aí a gente Aí tem aqui a parte dos fundos Aí aquela parte do fundo que eu te mostrei Vai pra cozinha ó Tem a cozinha toda Boa noite Cês tão bom? Boa noite Cês tão bom? Boa noite Graças a Deus aí Essas aí são nossos fiéis escudeiros Sem elas isso aqui não funciona 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 Mas a gente funciona com fome Aí não dá certo Eu tô de cara que 15 dias subiu esse trem aqui De 15 dias subiu pra ficar 15 dias E quantos cavalos você tem aqui? Nesse pavilhão e na rua aqui nós trouxemos 20 Alguns já foram embora Mas no total nós trouxemos para o parque 33 Seu? É Meu nome Tem alguns que são de aquisição São compras E outros são de cria Os mais importantes, claro, são os que são criados na fazenda Nesse tá no quarto dia aqui Aqui nós estamos no sexto dia, né? Sexto dia Sexto dia Sexto dia Já teve premiação? Algumas Elas estão lá na frente Tá lá na frente Tá trabalhando agora Aí aqui ficam os animais Geralmente a baia padrão é esse tamanho, né? Aí a gente separa a parte de lá pra guarda-feno, ração e tudo Não, observação Esses cavalos, gente É mais bem tratado que ser humano Antes mesmo de eles nascer, né? É Eu acho que os cuidados pré-natais dele Poucas pessoas às vezes talvez tenham acesso a esses cuidados E talvez a valorização que a gente tem com os animais É refletida com os nossos funcionários, com tudo A gente tem uma felicidade muito grande na fazenda Que a última pessoa que se desligou da fazenda tem 5 anos Tem 5 anos que a gente não sabe o que é uma pessoa de demissão Uma pessoa ir embora, nada Isso é gratificante Isso é gratificante Me conta aqui Qual que é o cavalo seu sim? O mais barato que você tem Porque é porcentagem, né? Você tem uma galerga que tem porcentagem É como se a gente fala, né? Gosto não tem preço Às vezes o que você gosta pra mim não vale mais Foda Foda Foda